Em região leste, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação Montanhas e Pedras com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal. Vamos saber outros detalhes desta ação com o repórter Sávio Scarabelli que está de volta, só que ao vivo, Sávio. Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. A Polícia Federal informou que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais da cidade de Cuparaque. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. Segundo a PF, os investigados nessa operação seriam membros de uma organização criminosa que já teria enviado cerca de 20 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, para outros países de forma ilegal. Inclusive, essa organização criminosa utilizava de terceiros e também de empresas fictícias para dissimular valores provenientes do envio ilícito de brasileiros para os Estados Unidos. Esse grupo já teria movimentado cerca de um milhão e meio de reais. A Justiça determinou o bloqueio de bens em até um milhão e seiscentos mil reais. Durante a operação, a PF apreendeu três veículos avaliados em cerca de meio milhão de reais, além de joias, também documentos, equipamentos eletrônicos e também dinheiro em espécie. Os investigados podem responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal e também de associação criminosa. E se condenados, podem pegar mais de 15 anos de prisão. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação hoje aqui no MG Record. Até semana que vem.